Item 3.2, proposta de revisão do regulamento de remuneração pelo uso de redes de prestadoras de serviço telefônico fixo comutado. Obrigado. Primeiro eu queria mostrar a atual conjuntura que levou a Anatel a trabalhar nesse novo regulamento. Isso começou também lá atrás com o PGR, estava naquelas ações de curto prazo, para que, dado a situação atual do desenvolvimento da modelagem que estava sendo trabalhada na Anatel, que sido fruto de um decreto presidencial de 2003, que obrigava a utilização de modelo de custo, ou aderente a modelo de custo, para as várias remunerações de redes, tanto do serviço telefônico fixo comutado, no caso da concessionária, como também do serviço maior pessoal nas remunerações de redes envolvendo aquele serviço. Esse trabalho foi muito importante, e hoje nós já contratamos a consultoria, que está em pleno trabalho, desenvolvimento. À luz dessa alteração também desse regulamento, que é importante discutir nessa atual conjuntura, tem também propostas no atual PGR, de atualizarmos a evolução do STFC. É a evolução essa principalmente no que tange à remuneração de rede, ao que a gente vem fazendo aqui na Anatel sistemicamente, atualizando as áreas locais de prestação de serviço. Volta e meia a gente aumenta a abrangência dessas áreas locais, uma abrangência maior em função da região metropolitana, ou das RIDs, etc. e o trabalho na busca da convergência desse serviço. Então, essa é a conjuntura, então, em função disso, é que a gente está trazendo esse novo regulamento aqui, que já foi para a consulta pública. O atual regulamento, deixa claro aí que na TURL no horário simples, ou seja, que o horário é reduzido, foi determinado um desconto de 30% na terminação das chamadas no ATURL. O que ocorre é que nos VCs, nos valores de público, o assinante tem direito a um desconto de 30%. É dado e esse desconto também foi passado para a TURL da terminação. Mas as empresas, ao longo do caminho, arrumou uma forma inteligente, porque no caso da STFC, esse valor é um valor fixo, também mesmo no desconto, por chamada, então cobrada por minuto. Só que a TURL, apesar do desconto no distinto de 30%, ela é minuto a minuto. Então, nesse caso, estava havendo uma proposta de situação na prestação de serviço, no início intencional, acatada pela Anatel, para que pudesse surgir competidores fortes nesse setor de STFC. O que saiu no regulamento, na proposta de consulta pública, foi propor que esse valor, por chamada, deve cobrar uma única vez, em vez de estar pagando por minuto, mais o valor de dois minutos de TURL local. E um redutor de 30% sobre a TURL, quando originada em longa distância, nacional e internacional. O segundo ponto, o regime de interconexão, atualmente está na regulamentação, o Bioequipe, é parcial, 55,45%, ou seja, chamadas, originadas de uma empresa A para a empresa B, se as originadas não atingem os 55%, ela não tem o que pagar. Estão passando os 55%, ela tem que pagar o que se acerte. A proposta foi para a consulta pública, leva esse patamar para 75,25. A questão de assimetria regulatória, a TURL tem hoje um markup, um incentivo às pequenas operadoras, de até 20% superior para empresas não PMS. Isso foi importante, não só nas chamadas entre empresas locais, STC local, da consulonária para essa pequena, como também das móveis, que chamam essas pequenas empresas. Da mesma forma, também nas longas distâncias que envolvem essas questões. Foi para a consulta pública, sem essa assimetria. Valores para a TURU, 1 e 2, hoje é limitada a 30% da tarifa degrau 4, longa distância nacional, que equivale mais ou menos a 11 centavos, 10 centavos. Foi feito um estudo pela área técnica, trazendo isso para valores de benchmark internacional. E se viu claramente que os valores praticados no Brasil hoje são valores muito acima do praticado no mundo. Em função disso, foi proposto um escalonamento de 25% até 31 de 12 desse ano, e 20% a partir de 1 de 1 de 2013. Então, esse valor caiu em torno de uns 10,11 para 5 centavos um minuto. Os códigos não geográficos, hoje não tem classificação nenhuma, por ser não geográfico, são os números 0,800, 0,500, etc. E que na tentativa de resolução de conflitos, a área técnica sugeriu, saiu assim no regulamento, transformando esse código não geográfico como sendo um serviço de longa distância para fins de interconexão. Bom, as premissas que nós utilizamos foram noteadoras para atualizar e analisar as contribuições que vieram na consulta pública, e também o que veio da área técnica e o que saiu para a consulta está baseado nesses três pontos que nós entendemos fundamentais. Primeiro, incentivo a investimentos, quer dizer que eliminar situações que geraram ao longo desse tempo, umas intencionais e outras não, como, por exemplo, sumidor de tráfego, reduzir incentivos ao bypass das redes, reduzir a possibilidade de ter o que se chama ventilador de tráfego sem ter uma posição firme, e propiciar uma enaração adequada das redes envolvidas. Isso é até pela ampliação do tamanho das áreas locais nos processos que a Anatel vem fazendo atualmente e na proposta futura que tem de discutir a atualização do serviço. O segundo ponto também, então, importante é o fomento da competição. Precisamos ampliar ainda mais a competição no serviço fixo, buscamos como horizonte o MOV, que hoje tem uma competição bastante equilibrada, praticamente com 25% do market share. Talvez é um sonho isso no fixo, mas quem sabe podemos chegar a algo próximo. Hoje tem uma competição bastante razoável. Então, fomentar a competição é estimular planos flats, também off-net, ou seja, não apenas dentro da própria rede, como hoje é feito, o ONET, criar as condições para que também esses planos sejam estendidos para entre redes. Outro ponto importante no fomento da competição é ampliar os estímulos à oferta diversificada de produtos e serviços com aumento de competidores, ou seja, criar as condições para que apareçam maiores competidores no STFC, principalmente no local. E adequação das regras de remuneração entre PMS e não PMS, também que vem a facilitar essa competição. Por último, e não menos importante, é o que a gente sempre busca na Anatel, a estabilidade regulatória, que é tão importante não apenas para a Anatel, como também para o mercado. Ou seja, não fazer mudanças abruptas ou mudanças assim que não tenham um estudo do impacto regulatório de cada uma dessas medidas. Então, nesse sentido, o dispositivo do regulamento atual, algumas coisas devem ser mantidas, até porque não dá para se mudar completamente. Outros, nós estamos, em função da evolução da reglamentação, estamos propondo que conste no plano geral de metas de competição e alguns outros dispositivos que ficariam para não ter um vácuo regulatório, não ter essa mudança abrupta, nas disposições transitórias que a gente possa avaliar com mais profundidade no PGMC essas questões. A consulta pública, então, 46 de 2010, ela foi aberta para recebimento de contribuições entre o dia 14 de 12 do ano de 2010 e se encerrou em 11 de 2 de 2011. Tiveram duas audiências públicas, uma em São Paulo e uma aqui em Brasília e recebeu 132 contribuições. Dessas 132, a maioria de 49 contribuições vieram das concessionárias do Serviço de Telefone Fixo, depois das autorizadas, também do Serviço de Telefone Fixo, com 23 contribuições e das associações de empresas do setor, 23. Chama atenção a quantidade de contribuições dos próprios usuários, 22, também das operadoras da SMP, órgãos públicos, também manifestaram, e entidades de defesa dos consumidores. Os principais temas discutidos na consulta pública e que a gente está trazendo aqui como proposta foi a questão do regime de interconexão, a cobrança do TURL no horário simples, no horário reduzido, a simetria regulatória, os valores de TURU 1 e 2, códigos não geográficos e referência ao poder de mercado simplificativo. O regime de interconexão, o que a gente traz para o debate, é que o impacto do sistema de balanceamento de tráfego sob a competição e incentivo a investimentos é muito importante. Então, a proposta que nós estamos trazendo é manter o bem-equipe de 75-25 e sugerindo um bem-equipe pleno, ou seja, nenhuma operadora paga para nenhuma operadora a partir de 1 de 1 de 2014, recuperando então a proposta que não foi para a consulta pública, mas que constava da análise da conselheira Emília que tinha sido encaminhada pela área técnica com essa data. Esse é um ponto considerado por nós importante e a gente está mantendo ainda o 75-25 por esse período, até para a gente acompanhar nesse um ano e meio o que deve ocorrer com o setor ao subirmos o bioequipe 55-45 para 75-25 e em seguida sinalizando a possibilidade de ter o pleno. É importante sinalizar mesmo que a gente nesse período terá que fazer atualizações na prestação do STFC principalmente naquilo que se envolve as questões das áreas locais caso a gente venha evoluir para ter as áreas locais do STFC da mesma forma do mesmo padrão das áreas locais do SMP então por isso que não dá para fazer uma mudança tão radical caso isso venha a ter a gente tem tempo ainda para avaliar e sincronizar esses tempos. Então é manter o incentivo a oferta com planos flat que a gente acha que isso vai permitir para fora da rede da operadora permitirá uma análise mais completa e precisa dos impactos que essa ampliação gerará no setor dá tempo a gente avaliar também o modelo de custo que nós devemos estar com ele praticamente pronto até o final do ano que vem e vai auxiliar muito na eliminação também daquele sumidor de tráfego O próximo ponto é a cobrança da TURL no horário simples ou seja no horário reduzido Essa questão aqui que é a cobrança da TURL no horário reduzido gerou descompasso com a forma de tarifação de varejo Isso gerou o famoso e conhecido sumidor de tráfego e a proposta que é de retornar para que mesmo no BIM 7525 a gente tenha condições aqui de forma inequívoca garantir a eliminação de vez desse sumidor de tráfego Então em vez de estar fazendo por chamada na chamada originada no STFC local pagando valor reduzido terminada em qualquer outra operadora de STFC também local não manter o que tem hoje que é o valor por minuto com desconto mas sim definir o valor por chamada de 2 minutos da TURL locais e manter logicamente o que tem hoje o redutor da TURL as chamadas originadas longa distancional e internacional isso é importante a gente manter mesmo que lá no futuro a gente venha como está sinalizando aplicar a BIM equipe pleno ninguém pagar para ninguém ou caso a gente venha entender que isso não seja necessário tem que reverter essa questão essa é a maneira mais simples de menor risco para eliminar de fato o sumidor outra questão é a questão da simetria regulatória que é o incentivo à competição benefícios das empresas entrantes nós estamos propondo o retorno disposto no regulamento atual do markup de 20% e já nas expulsões transitórias para não ter um vácuo regulatório até que a gente defina no PGMC se vamos manter isso ou não no anexo é importante o mecanismo de incentivo à competição mesmo que sua importância seja reduzida com a doação do BIM equipe 7525 e pleno nas chamadas entre redes locais porém mantém algo muito importante na chamada longa distância internacional e também das chamadas móveis para esses pequenos operadores é um mecanismo em vigor já está acordado em todas as empresas com o contrato de conexão já assinado então gera no impacto a sua manutenção e essa manutenção da proposta até que o PGMC seja editado para a gente ter certeza com o estudo mais aprofundado de não ter nenhum vácuo regulatório e também vem com a convergência com o disposto no regulamento do SMP que é a atualização das futuras áreas locais do STFC caso a gente venha fazer isso esse é um ponto importante porque com certeza esses valores de remuneração de rede fixa se ganhar diminuir o número de áreas locais e consequentemente ampliar na área geográfica esses valores do RL tendem a aumentar e aumentando é importante para que as pequenas empresas nas entregas de tráfego e recepção de tráfego tenha um incentivo para manter a competição que existe pelo menos hoje conseguir ampliá-la o outro ponto importante é os valores da TORI 1 e 2 como eu disse um estudo feito pela área técnica que mostrou que os valores praticados no Brasil hoje estão acima dos patamares utilizados nos países lá fora então a sinalização que foi nós estamos mantendo a proposta da consulta pública limitando a 25% da tarifa no degrau 4 31 desse ano e 20% em 1 do 1 de 2013 sinaliza um viés de queda mantendo coerência com as expectativas dos valores após a implantação do modelo de custos com certeza vai nos orientar como que essa queda pode ser um pouco mais acentuada e isso já leva os valores para partir de 1 do 1 de 2013 praticamente a metade dos valores hoje praticados similar a lógica adotada para a redução que acabamos fazer nos VCs fixo móvel com isso traduzindo também as chamadas entre as móveis pela redução direta da remuneração de rede das móveis da UOM outra questão que a gente trouxe também em debate que são os códigos não geográficos os famosos 0800 0500 etc que é um tráfego local para fins de balançamento de tráfego esse é o debate a discussão que trouxe aqui e nós estamos propondo um retorno ao formato do regulamento atual é não classificar as chamadas de código não geográfico até para evitar que tenha fraudes e conflitos que essas fraudes e conflitos que hoje foram levantados elas devem ser apuradas pela Anatel e as fraudes e conflitos basicamente aqui são duas operadoras que estavam discutindo e queria que a Anatel então mudasse sua regulamentação para evitar é que nas chamadas onde tem por exemplo 0800 em determinada cidade as chamadas são dirigidas 0800 são chamadas a cobrar então muitas vezes as empresas acham que não tinha como identificar o tráfego se esse tráfego era local ou se esse tráfego era de longa distância portanto quando era local ele entra no balançamento de tráfego e no caso aqui por exemplo 75-25 muitas vezes não pagará pela TRL no local que é um incentivo eles queriam garantir isso dizendo não isso vai ser sempre uma chamada de longa distância independentemente se for chamada local e portanto teria que pagar uma TRL nós achamos importante não captar essa sugestão que se existe fraude conflito que traga para que a gente possa apurar no devido processo legal da ANATER mas mantém a conceituação do que está hoje não muda os conceitos do serviço então garante que a TRL resultante chamadas locais de código geográfico possa entrar no balançamento de tráfego óbvio para aumentar a competição manter as condições competitivas atuais entrantes aproveitam esse sistema de balançamento e os riscos jurídicos adivindos da eliminação da possibilidade da TRL resultante chamadas locais de código não geográfico ser computada para fins de balançamento como se não fosse tocal fosse de longa distância então elimina esse risco e mantém a situação que está hoje o outro ponto é a referência a poder de mercado significativo tem algumas questões que alguns itens da atual regulamentação que devem ser mantidos e outros não que vão para o PGMC o regulamento atual tem critérios de identificação de prestadoras com PMS no artigo 10 e 11 tem critérios para valores de remuneração que obrigam como isso tem que ser feito que são os artigos 12 do atual regulamento está no corpo do regulamento até o artigo 16 e tem definição de prestadoras com e sem PMS com o artigo 26 e 27 a consulta pública eliminou o item A que os critérios de identificação de prestadores com PMS porque isso foi para o âmbito do PGMC mas manteve os critérios para valores de remuneração que estão no artigo 12 13, 14 15 são inerentes desse regulamento de remuneração de rede do STFC e também manteve nas posições transitórias definições de prestadoras com e sem PMS para evitar um vaca regulatório até que o novo regulamento do PGMC venha a ser definido área técnica que simplesmente onde tinha qualquer menção a PMS ela excluiu a proposta nós estamos na proposta do gabinete voltando o que foi para consulta pública ou seja eliminando apenas os critérios identificação que vai para o PGMC critério para a valorização de rede que é inerente ao regulamento permanece e definição de prestadoras com e sem PMS no artigo 26 mas nas expulsões transitórias como também o marcap indo para as expulsões transitórias até a adição do PGMC do seu anexo 2 o resumo então aqui das sugestões do meu relato regime de ter conexão retorno à proposta da consulta pública bioequipe 75 25 e a adoção do bioequipe pleno sinalizando a partir de 1 de janeiro de 2014 que dá tempo de sincronizar isso com todas as alterações eventuais que vem a fazer na prestação do STFC o B cobrança TURL no horário simples retorno à proposta da consulta pública ou seja garantir realmente no asso provedor 2 minutos TURL locais e um redutor 30% nos casos de longa distância nacional e internacional assimetria regulatória inclusão nas expulsões territórias então do markup de 20% que está hoje entre as empresas valores TURU a catar o que saiu na consulta pública reduzindo então os valores hoje praticados nas datas estabelecidas e lógico os códigos não geográficos manter a situação atual que são chamados originários de código não geográfico não apresenta classificação ser local ou longa distância nacional ou internacional as referências a poder de mercado significativo manter a proposta de exclusão desses critérios que vai estar e já estão hoje foi para a consulta pública do PGMC retorno ao disposto no regulamento atual critério para a remuneração que são artigos inerentes à própria remuneração de rede do STFC fica no corpo desse regulamento não interfere nas condições lá do PGMC e o retorno ao disposto no regulamento atual definição das prestadoras com esse MPMS que é o 26 e 27 e os 20% do MACAP deve ser incluído nas expulsões transitórias desse regulamento para que a gente seja tratado depois no âmbito do PGMC essas são as nossas propostas que eu proponho no meu relato obrigado um debate presidente na verdade eu só queria parabenizar o conselheiro Jarvis acho que ele abordou aliás esse regulamento é importantíssimo para para a prestação do STFC o sistema de remuneração de redes ele influi diretamente no funcionamento do mercado e nos incentivos para a competição que nós estamos querendo buscar para esse mercado do STFC e eu acho que tanto a manutenção da simetria dos 20% para a LDN no período do bioequip parcial de 7525 quanto a adoção a sinalização de adoção do bioequip pleno a partir de 1º de janeiro de 2014 são indicações importantes que a Anatel está dando fortalecimento do ambiente competitivo nesse setor e inclusive com fazendo de uma forma segura com transição em que a Anatel vai poder observar o funcionamento do mercado de uma forma segura de que isso não vai trazer outras distorções então eu queria parabenizar e dizer que esse regulamento eu acho que indica um caminho fundamental de criação de um ambiente competitivo no STFC está em debate reforçando o que o conselheiro Zerboano está colocando quero agradecer também ao conselheiro Jarvis a paciência o gabinete se dispôs aos assessores quase que todos os dias até chegarmos a esse ponto e de fato foi um avanço esse é um regulamento que complementa inclusive o LD nós hoje estamos decidindo dois regulamentos importantes para o mercado competitivo e parabenizo e agradeço a oportunidade da participação no gabinete com relação ao processo debate vamos para a votação você vai falar na votação então vamos quando o relator o Jarbas o voto é com Marcelo Marcelo bom começou primeiro a votar por isso que eu deixei para falar eu só para parabenizar o conselheiro de Abra acho que quando o gabinete conduz o trabalho da forma com que o seu gabinete conduziu não tem nem o regulamento ele chega redondo eu acho que a qualidade da relatoria e eu acho que os pontos que foram enfrentados e colocados aqui na apresentação de forma muito objetiva demonstram realmente a importância desse regulamento a cena em relação a possibilidade de um bill a equipe plena a partir de 2014 com uma situação ainda transitória que aponta nesse sentido a questão do PMS também dos não PMS ter retornado eu realmente estou muito confortável aqui com o trabalho com a relatoria parabenizo o seu gabinete especialmente por esse trabalho e acompanho o relator votação então é doutor Zarbuni acompanho o relator com o relator bom eu também acompanho o relator 3.2 não vou te elogiar já porque foi muitos elogios aí você vai ficar muito envaidecido eu só quero agradecer os gabinetes pela colaboração foram todos humanos trabalho contínuo e eu acho que é isso que fortalece a agência ok o 3.2 então aprova a alteração do regulamento de remuneração pelo uso de redes de prestadoras do serviço telefone fixo comutado nos termos da análise do relator de remuneração de remuneração de remuneração de remuneração